Música Comunidade continua só e foi a Arbíro e a Cristo Rei, a fãs celebra-te não fom. Música Lixo no dar problema social nebe continua sai preocupação público, liu-liu ia tá-se-ibun, tamba cada lorom volume lixo continua aumenta ia fatim-fatin, o tempo udam belore roto ba tá-se-ibun. Ia lorom ida fulanzaneiro ne, emabarak magba passeio ia tá-se-ibun, o de celebra-te não fom. Mãe be tira observação gmn terça ne, hau foim passeio ia a Arbíro e a Cristo Rei, na konho lixo nebe sói det ia tá-se-ibun, zardim-larang noa estrada neneng. Mas que o governo liu-se município dele contratou na Companhia Balung, onde hamos lixo, mãe be, Companhia Hirakne, fotedete lixo ia a estrada público-sira, honu ne, lixo na fatim-barak ia tá-se-ibun, com Cristo Rei, Aria Branca, Nozardim, tamo a comunidade sira la hija consciencia, ato soi foi hija, nha fatim. Felicia Fonseca, Lamberto da Silva, GMN.